Fala povo bonito do meu Brasil varonil, como cês tão? Alisson Lira começando mais um vídeo por aqui. Hoje vamos explorar o lado mais sombrio do mundo de Demon Slayer e conhecer as terríveis luas superiores, os demônios mais poderosos e temidos que servem ao rei dos demônios, Muzan Kibutsuji. Prepare-se para uma jornada de arrepiar. Em Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, os caçadores de demônios enfrentam inimigos formidáveis. Mas nenhum deles é tão aterrorizante quanto as luas superiores. Esses demônios possuem habilidades incríveis e um desejo insaciável por sangue. Vamos conhecer cada um deles. Começamos com a lua superior 6, que na verdade é uma dupla de irmãos, Giltaro e Daki. Eles são responsáveis por inúmeras mortes na região do Distrito do Entretenimento. Daki usa seu cinturão de Obis como armas mortais, enquanto Giltaro tem habilidades venenosas devastadoras. Juntos, eles formam uma combinação letal. Descobrir. Pelo que estou ouvindo, todos que estavam no segundo andar conseguiram sair. Seguindo para a lua superior 5, temos Giyoko. Este demônio peculiar e sinistro possui uma obsessão por criar a arte macabra. Ele pode se mover entre potes e tem a habilidade de manipular e transformar corpos em criações grotescas. Eu devia saber que a carne de um ferreiro das montanhas não seria própria para o meu consumo, mas por isso é tão interessante. Se eu conseguir destruir este lugar, aqueles caçadores de ônibus. A lua superior 4 é Rantengo, um demônio que se destaca por sua habilidade única de se dividir em várias formas, cada uma com poderes distintos e personalidades diferentes. Ele é um adversário extremamente complexo e perigoso. Lá vem o ataque! Chegamos à lua superior 3, Akasa. Conhecido por sua força bruta e habilidades em combate corpo a corpo, Akasa é um dos demônios mais formidáveis. Sua técnica de destruição compassiva é devastadora e ele tem uma história trágica que adiciona profundidade ao seu caráter. A lua superior 2, Doma, é um demônio sereno e sorridente, mas não se deixe enganar. Ele é um assassino implacável que utiliza gelo em seus ataques. Doma é responsável pela morte de muitos caçadores de demônios, incluindo alguns personagens queridos da série. Ele é o mais poderoso dos demônios sob o comando de Muzan. Com sua habilidade de manipular a lua e seu conhecimento profundo das técnicas de espada, Kokushibo é um adversário quase invencível. Sua conexão com o passado dos caçadores de demônios torna sua história ainda mais fascinante. Eu vou matar você, nem que eu morra pra isso. É mesmo? Então dê o seu melhor. Essas são as luas superiores, os demônios mais temidos de Demon Slayer. Cada um deles tem uma história e habilidades únicas que os tornam adversários memoráveis e aterrorizantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui. Fui.